Solzinho com aquelas paradas mano, ô ô ô carro aí, ô esse carro aí mano, esse carro aí mano Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano trazendo mais um GTA V Vida do Crime Galera deixa o like porque vocês pedem muita série, então mano, não dá pra gravar sempre né velho Porque a gente precisa de pessoas e tal, eu não gravo com HG Mercenária essa série aqui mano Porque é uma série diferente, beleza? É uma série que eu tô começando como se eu tivesse começando lá no início do canal Beleza? É uma série com pessoas diferentes Então eu espero que vocês estejam gostando porque o roteiro tá bem elaborado mano Se você prestar atenção, pegar do primeiro episódio até agora, você vai ver que o roteiro tá bem elaborado E a história tem muita coisa pra acontecer ainda, beleza? Só peço a vocês mano, nada mais nada menos que um joinha Deixa o joinha aí pra poder fortalecer aqui o canal e ajudar o vídeo aqui né mano E se inscreva aí pra gente bater os 2 milhões, falta pouco mano, beleza? Galera é o seguinte mano, compartilha pra algum amigo aí mano que você acha que ainda não conhece o canal Que curte GTA mano, compartilha pra ele que isso vai ajudar demais velho A gente chegar aos 2 milhões de inscritos, beleza? Tamo junto velho, é nóis e aproveita o vídeo Caraca mano, na moral, tranquei a Tarrequeta mano Tranquei a Tarrequeta com aqueles doidão da Irmandade lá velho Não botei fé que aquilo lá existia não mano, pensei que Cascão era dono de tudo e Paracatum, tchau Mas não viado, não, tem mais gente aí na situação, os caras aí já mano Coé viados Os caras tão só tomando conta da padoca mano Colocar minha motinha aqui estacionada no estilo, tá ligado? Aí mano, nossa Na moral viado, Brigadeirão fez uma parada muito louca nessa moto viado, ficou luxo demais viado Tá doido, a XRE tá bruta mano Coé rapaziada? Bolada, bolada com o cara por causa de que? Eita mano, quase quebrei a parada da Darlene aqui mano Qual foi? O que que ele fez? Minha mulher, ficou na sua mão da minha mulher Ele ficou o que? Eu vou deixar ela passar Ele ficou o que viado? Não, foi só uma mulher Coé viado, esses dias a gente foi fazer o corre lá por causa da sua mulher lá Você tá olhando pra bunda da mulher do cara mano Não, eu não falei nada Eu respeito, bigoda, eu respeito Fica aonde viado? Você tá ligado que talarico morre cedo né viado Isso aí você bota a fé né viado Já tem uns caras na favela aí que eu tô fitando já mano Que tá vindo aqui na Darlene aqui Eu não sou casado com ela não, tá ligado? Mas tá vindo aqui, que na Darlene aqui fica dando cantada viado Eu vou passar esses caras, só que eu tô te falando Talarico morre cedo viado Sabe o Julinho? Tava lá com uma ideia na Darlene lá no mercadinho hoje Ah não Esse cara aí mano, eu não vou nem dar ideia não, tá ligado? Esse cara ali não, você tá larico, ele é fofoqueiro viado, tá ligado? Eu não sei, não sei nem se é verdade isso aí que você tá falando viado Não vou botar nem fé não, vou deixar quieto Tirei foto, tirei foto, tirei foto mano O cara botando o Lene na fogueira, quer que eu mato o cara lá viado? Não, pô, só tô te avisando Tá me avisando né viado Ô marmita, na moral marmita Esse primo seu mano, tá cada dia que passa sinistro hein viado Aquele dia lá a gente te fortaleceu, aquele dia a gente te fortaleceu e agora tá traindo nós aí viado Fala aí viado Fala aí viado Fala aí viado Só paracatum mano, pegar um solzinho, tá ligado mano? Pegar um solzinho com aquelas paradas mano Fala aí viado Fala aí viado Fala aí viado Caraca doidão Caraca doidão, na moral, na moral viado Caraca doidão Cadê eles lá na frente lá viado? É isso aí, é isso aí Para aí otário, para aí ô arrombado Na moral viado Vai, vai, pega, 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 pega viado Pega viado Pega viado Na moral viado, na moral viado Acertaram bigoda viado Dentro da nossa favela viado Dentro da nossa favela mano Esses caras tão ficando loucos viado Puta que pariu Ai, ai, ai Onde eles tão indo aí mano Aí ó Tá vendo que começou um abusado viado Muita caramba Atira aí viado, atira aí viado Atira aí porque eu não consigo fazer os dois não viado Tô acelerando viado Caraca eles tão sentando pipoca aqui pra trás também viado Fica atento aí doido Fica atento aí que eles tão sentando pipoca Eita mano, quase acertou uma moto aqui viado Sai da frente, sai da frente o carnice Sai da frente mano Sai da frente que aqui é perseguição viado Mano, mano, na moral viado Na moral Atira viado, atira no vidro Não, atira no vidro viado Atira no vidro pra acertar no coco desse pilantra viado Atira no vidro pra acertar no coco desse pilantra viado Na moral mano Matar esses arrombados tudo viado Na moral Aí, olha lá, olha lá, olha lá Acho que pegou, acho que pegou Vou sangue, vou sangue Vou sangue viado, vou sangue Vou sangue ali viado E يا meu Deus do céu Eita, 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 aquele que onde 我m Ai caiu, caiu com medo Cadê, cadê, cadê Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo Cerca Aponta nele aí marmita Aponta nele aí marmita Levanta, levanta Levanta doidão Levanta, levanta, levanta Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá mano, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá viado Vem pra cá Sobe aqui, sobe aqui Rápido doidão tá ficando doido? Vai, vai, tira essa merda aí. Vem, 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 mano. É pra hoje, é pra hoje, doido. É pra correr, doidão, é pra correr. Vambora. Aqui, doidão, ó, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui, aqui mesmo, aqui é mais chavado. Isso aí, isso aí, parceiro, é isso aí, isso aí. Aí, ó, fala alto porque eu, eu, eu não tô escutando sua voz, não, beleza? E eu quero escutar em alto e bom som. Quem são vocês, viado? Que vocês invadiram minha favela lá, doidão? Rapaz, bora. Meu irmão, não chega perto não, não chega perto não, mano, não chega perto não. Não chega, meu irmão, na moral, vou dar um tiro nesse cara aqui, hein, marmito? Sai de perto de mim, doido, eu tô falando pra tu logo. Aí, fala logo, desembucha, viado, desembucha. Quem são esses caras aí? Quem são esses caras aí, viado? Quem são vocês, na verdade? Não te importa, claro que importa, meu irmão, claro que importa, rapaz, você invade minha favela, tá falando que não importa, doidão? Você tá ficando doido, mano? Rapaz, rapaz, eu não vou falar pra vocês. Fala alto, doidão, eu quero ouvir sua voz, doidão. Eu não vou falar pra vocês, caramba. Vai falar, doidão, vai falar, porque senão a gente vai procurar... Ô, meu irmão, na moral, viado, na moral, na moral. Deixa eu dar na perna, deixa eu dar na perna, viado. Toma, toma no pé logo, toma no joelho logo pra ficar garoto, mano. Maldito, o negócio é o seguinte, viado, se você não falar, viado, quem são esses caras, a gente vai lá, mano, vai procurar sua família, se você tiver mãe, se você tiver pai, se você tiver mulher, filha, você vai ver o que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma desgreta lá, meu irmão. Fala logo, doidão. Não, por favor, não... Fala logo, doidão, fala logo, que senão a gente vai atrás da sua família toda, doidão. Nós vamos passar o cerol mesmo. É a única coisa que eu tenho nesse mundo. Então fala, meu irmão, se você quer sair vivo, deixar sua família livre, aí fala quem são esses caras aí. Tá, 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 eu falo, é o seguinte, ó, a gente é os manos, os menores da bachada. Da bachada? Menor da bachada? E onde que é essa bachada aí, viado? Rapaz, é na rua Tordomiro, Porto da Fonseca, tá ligado? Rua Tordomiro, Porto da Fonseca, e que bairro que é isso aí? Bairro São Silvestre. São Silvestre, eu sei onde é, sabe onde é, né, marmita? Sabe onde é, né, marmita? Lógico que sim, lógico que sim. Aê, mano, por que que vocês foram lá e dar tiro lá? Por que que vocês foram lá e dar tiro lá? Você tá ficando doido? É o seguinte, cara, aquele mano lá, ele é muito talarivo, tá ligado? Ele tava mexendo com a mulher de todo mundo. Que mano? Os que vocês acertaram lá? O cara que eu matei lá, o cara que a gente matou lá, tá ligado? A nossa missão era matar ele, tá ligado? E vocês estavam juntos e deu o azar de vocês, tá ligado? É meu primo, vagabundo! É meu primo mesmo! Aí, meu irmão, na moral, seu pior azar, viado, calma aí, marmita, calma aí, marmita, calma aí, marmita, calma aí. Seu pior azar, viado, é a gente ter sobrevivido, tá ligado, mano? Que agora, mano, a cobrança vai chegar, isso é certo, mano, isso é certo. A cobrança vai chegar, mas aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, viado, vou te deixar vivo, tá ligado? Pode ficar livre aí, ó. Não, 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 vou matar esse cara aí. Calma aí, viado, calma aí. Posso seguir o seu rumo aí, viado, posso seguir o seu rumo aí, porque São Silvestre agora vai conhecer, tá ligado? Vai conhecer a gente. Bota fé? Pode passar seu rádio aí, pode fazer o que você quiser aí, pode falar que nós tá invadindo, viado. Vambora, vambora, marmita, vambora que agora tá na hora, viado. Tá na hora de fazer a cobrança aí, viado. Tá doido, os caras invadem nossa favela, isso aqui virou bagunça não, viado. Virou bagunça não, entra aí, viado. Vão lá naquele bairro lá, São Silvestre lá, vão lá arregaçar aqui esse pessoal tudo lá, mano. Tá ficando doido, mano? Esses caras tão tirando doido. Os caras chegam dentro da nossa favela, esses caras, na moral, tá abuso, marmita. Os caras chegam dentro da nossa favela, mano, pra dar tiro, mano. Você tá ficando doido, mano? Ele ainda colocou o muro em você, mano. Aí, na moral, você tá com munição aí, né, viado? Tá com munição aí, né? Demorou, demorou, viado. Eu também tô aqui. A gente vai invadir aquele bairro lá só de pistola, viado. Só de pistola. Nós vamos fazer o regaço, tá, mano? Nós vamos fazer o regaço. Quero sair de lá, mano, na moral, com umas 20 mortes nas costas, viado. Na moral. Esses caras tão tirando demais, viado. Vou mostrar que é um crime pra eles. É um crime. Aí, marmita. Na moral, São Silvestre é ali, viado. Na caixa d'água. Tá vendo a caixa d'água ali? Tô vendo. É ali, viado. É ali. Bota fé? Bota fé. Vamos lá? Tá preparado aí, viado? Ah, nasci pronto. Demorou. Então vamos encostar devagar aqui, mano. Porque eles não sabem que a gente veio pra matar eles, não, viado. Pera aí, parça. Pera aí, parça. Deixa eu entrar aqui, mano. Nasci pronto não, velho. Nasci antes da hora. Não, bota o fé. Bota o fé, mano. Isso aí não vem ao caso. Bota fé? Aí, tem uns caras aí na quebrada aí já, mano. Vamos perguntar aqui. Ei, rapaziada. Ei, rapaziada. Vocês são do bairro São Silvestre, hein, viado? Sim, são nós. Somos donos, tá ligado? Bota o fé, mano. Só te falo uma parada. A cobrança chegou, viado. A cobrança chegou, viado. Atira, 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 marmita. Tira, marmita. Tira, marmita. GG, mano. Desce, 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 marmita. Desce, marmita. Tem mais uns caboclinhos pra baixo ali, mano. Vai, 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 vai. Cuidado aí, marmita. Cuidado aí, marmita. Caramba, velho. Caramba, tem muita gente ali, mano. Caraca, desce aí, desce aí. É o menor ali, mano. Esconde aí, marmita. Na moral, quer morrer, viado? Não, não, não. Olha lá, lá, lá embaixo lá tá lotado, viado. Lá embaixo lá tá lotado, mano. Lá embaixo lá tá lotado, viado. Acertei, acertei um ali, mano. Acertei um ali. Toma cuidado aí, aí, marmita. Toma cuidado. Ali, 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 ali. Subindo aí, viado. Ó, subindo aí. Cobrança chegou, otário. Cobrança chegou. Vai invadir favela dos outros, mano. Campada de bandido morto. Campada de bandido morto, mano. Não, relaxa, mano. Relaxa que os caras devem estar ali, mano. Relaxa que os caras devem estar ali, mano. Toma. Vou atravessar a rua. Atravessa, atravessa. Pode atravessar, mano. Eu vou vir por aqui por cima aqui, mano. Vem aqui por cima aqui e pegar eles cagando aqui. Aqui, 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 ó. Tomou, tomou na lata, doidão. Tomou na lata. É assim que a gente faz, viado. Toma, toma. Ó o cara subindo aqui na rua aqui. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, mano. Caraca, mano. Certei um ali no beco ali, mano. Ó os caras passando na rua lá, marmita. Ó os caras passando na rua lá, mano. Eu tô matando. Tomou, tomou, mano. Não tem como não, tem como não. Nois é nois, viado. Aqui atrás, aqui, marmita. Atirando, viado. Aqui, ó. É desde pistola, doidão. Ó os caras aqui atrás, aqui, mano. Aqui, ó. Os caras estão invadindo por todo canto aí, viado. Caraca, doidão. Caraca, doidão. Na moral, cuidado aí. Cuidado aí, marmita. Cuidado aí, mano. É isso aí, mano. Ó, marmita. Volta aqui, marmita. Sobe aqui, mano. Sobe aqui, mano. Os caras estão vindo pelas costas aqui, viado. Os caras estão vindo pelas costas aqui, mano. Dá nada não, viado. Dá nada não. Aqui, aqui, aqui. Que boa, marmita. Coronhada. Isso aí, viado. Dá nada não. Dá nada não. Eita, mano. Aqui, velho. Os caras aqui, velho. Aqui, mano. Aqui comigo aqui, viado. Tomou na lata, marmita. Tomou na lata, marmita. Aí, marmita. Na moral, o estilo é igual dos caras, hein, mano. Cuidado aí pra eu não te acertar, hein, velho. Tá doido, palestrão? Sou diferente. Diferente, né, velho. Eita! Tem gente, tem gente. Eita, mano. Que isso, que isso, que isso. Se esconde, se esconde, marmita. Olha lá, marmita. Lá embaixo, lá, lá embaixo, lá, marmita. Tomou, 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 tomou. Calma aí, mano. Cuidado aí, cuidado aí, marmita. Cuidado aí que é... Eita, mano. Na moral, mano. Acho que aqui pra cima já deu, viado. Acho que só tem uns caras lá de baixo, lá. Acho que só tem uns caras de baixo, lá. E finalizou, viado. Vamos ficar escondidos aqui, que essa tática aqui tá boa, viado. Escondido aqui, viado. Seu escondido aqui. Caraca, que merda, mano. Tem um cara lá embaixo, lá, mano. Fui com o cara aqui, doido. Que que foi, doido? Que que foi, doido? Você tá ajoelhando aí, doidão. Tem uns caras embaixo aí, mano. Fui com o cara, doido. Cuidado, 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 viado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bota a cara, nós estamos aqui, viado. Nós estamos aqui. Cadê vocês? Bota a cara o quê? Cadê vocês, doidão? Vocês não são um fodão? Aparece aí, otário. Aparece aí, otário. Aparece aí. Vocês não são um sinistrão, mano? Quem vai de favela dos outros? Parece que vocês vão ver, mano. Olha os caras passando aqui, olha os caras passando aqui, mano, ó. Olha os caras passando aqui, olha os caras passando aqui, mano. Cadê esses caras, cadê esses caras? Cadê esses caras, mano? Ô marmita, na moral, vamos pegar esses caras cagando, mano. Vamos pegar esses caras cagando, se esconde aqui, marmita. Se esconde aqui, se esconde aqui. Estão tudo juntinho ali embaixo ali, ó Se esconde aqui, esconde aqui Estão tudo juntinho ali embaixo Ei, mami, tá caindo aí, velho Capotando no barranco Vou pegar pelas costas Eles devem estar tudo juntos Eles devem estar tudo juntos, velho Eles devem estar tudo juntos Mota a cara, pô Cadê ele? Cadê ele? Aqui, abaixadinho Calma aí, calma aí, calma aí, velho Vem, 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 vem Aí, ó, levanta a mão, levanta a mão, velho Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Larga a arma, velho Larga a arma, larga a arma Vai andando, vem me seguindo aqui Ô, marmita, mira aí, mira aí, marmita Vem me seguindo aqui Caraca, o tanto de sangue, sangue, mano Que virou isso aqui Vem, 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 doidão É pra hoje, rapá Não quero ser preso não, velho Não quero ser preso não Vem logo, vem logo Me mata não, não me mata não Tenho família Rapá, eu tô um pouco me... Moral, velho, namoral Esse cara tá me tirando do sério já Fica aqui, os três aqui na parede Fica os três na parede Fica os três na parede Aí, aí, o negócio é o seguinte, cara Vocês invadiram a favela, tá ligado? Vocês invadiram a favela E agora a cobrança chegou, viado Isso aqui é pra vocês aprenderem, tá ligado? Isso é pra vocês aprenderem, mano Não invadir a favela dos outros, mano Tirando de grandão Querendo se achar o machão, tá ligado? Olha pra mim, todo mundo aí Ajoelha aí, viado Ajoelha aí Vai, vai, vai Vai, marmita No 3, 2, 1, hein 1, 2, 3 e já, mano Vai, 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 vai Finaliza, marmita Finaliza, marmita Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora que eu tava ouvindo sirene já Eu não quero ser perseguido pela polícia, não Tá ligado? Olha o tanto de sangue, mano Mano, na moral Fizemos a cabança, mano Pelo menos a gente conseguiu, tá ligado? Pelo menos a gente não passou vergonha, né, viado? Mano, tem alguém gritando aqui, mano Ali, ali, ali O cara ali, o cara ali, mano Apontou arma Apontou arma, esse otário Caraca O otário, mano Você viu? Em vez de se esconder, mano Deu uns muitos caras trouxas, né Uns caras muito trouxas, velho É da reta, sai Ô, meu irmão, que isso, mano Calma aí, marmita Nesse também não, viado É, vambora voltar pra nossa favela, viado Que lá nós tão sossegados Esses caras tão tirando demais, viado Cara, meu de que? Tchau, tchau, tchau Obrigado.